Nós viemos até a Vila Nova 1, na residência do Jocerlano Bernardino. Ele que é filho do seu José Bernardino, de 59 anos, que faleceu no último dia 13 em Cajazeiras, acometido da leishmaniose. E a gente conversou com o filho dele, que vai falar como foi realmente o atendimento no hospital regional, no tocante o diagnóstico do José Bernardino. Jocerlano, o que foi realmente que o seu pai estava sentindo em casa e foi até o hospital? Como foi esse tratamento e também o diagnóstico? Na verdade, ele se lamentava de dores. Falava que estava tanto na barriga como diarreia, vomitando. Tudo que ele comia, ele vomitava. E a gente vê na situação que ele estava, primeiro ele sozinho procurou o posto médico. No posto médico, disseram que ele tinha que procurar a UPA. E às vezes que a gente levou ele para a UPA, chegava lá, ele só aplicava a injeção, no máximo tomava um soro e mandava ele embora para casa. Com três vezes que ele foi na UPA, a gente voltou novamente e na terceira vez a gente não quis mais deixar ele na UPA. Pediu que internasse ele pela situação que ele estava, até porque em casa ele não estava mais conseguindo comer mais nada. Até a água de coco que dava ele, ele vomitava em casa. E vendo a situação dele, os médicos pediram o internamento. No internamento, ele passou um dia praticamente, bem dizendo, no corredor do hospital, só tomando soro e injeção, sem ninguém fazer exame, sem ninguém dizer o que realmente ele tinha. No segundo dia, a gente viu na situação que ele só estava piorando, só estava lastimando de dor e tudo, a gente procurou a direção geral do hospital. E nisso, a direção pediu os exames dele. No primeiro exame que ele fez, já constatou que ele estava com essa lestimaniose, que chama Calazar, conhecida como Calazar. Então, já pediram o procedimento, já deram o segundo procedimento, já pediram o internamento dele de cara. E no internamento, ele passou 12 dias lá dentro do hospital, tomando medicamento. Só que teve muitas coisas lá dentro que aconteceu, que a gente ficou chateado, em relação dos médicos principalmente. Que o médico chegava para atender ele, e de manhã, só atendia a partir de 9 horas. E quando perguntava o que era aquilo que estava assim, quando a gente estava tentando falar o que era aquilo que estava assim, e no médico simplesmente só pegava uma caneta, olhando para ele, escrevia e saia das costas. E ele cada vez mais se acabando, de dor, sentindo as coisas lá. E a gente, quando procurava, quando a gente procurava as enfermeiras, as enfermeiras disseram, não, o médico já passou, já avaliou, e a gente vai só fazer o medicamento que pediram. E quando aplicava o medicamento, está certo, amenizava a dor dele. Mas quando passava duas horas, três horas depois, ele estava se lastimando da mesma dor, e às vezes até pior. E quando a gente procurava de novo, elas diziam, não, ele lá foi medicado, e o medicamento dele é por horário. Só amanhã, quando o médico passar, para avaliar novamente. E nisso foi se passando, foi se passando, e durante 11 dias, a gente viu como é que estava a situação dele. Inclusive, quando foi, a gente pedia mais exames, a gente pedia mais atenção para ele, devido à situação que ele se encontrava, e nada era tomado em relação a isso. Muito pelo contrário, às vezes as enfermeiras até agiam com a gente, com ignorância, achando que a gente não tinha o direito de perguntar, porque a situação que ele estava, não tinha o procedimento, não tinha acompanhamento médio. E no tocante, a leishmaniose, você, a família, existe essa possibilidade de saber onde é realmente que o mosquito estava, se na residência dele, ou até mesmo em outro local, e ele foi infectado? Não, não teve. A gente não chegou a ter acesso, não. Até porque, como eu falei, ele criava um cachorro, que realmente o cachorro também faleceu. Mas a gente não sabe dizer a verdade se foi o cachorro que o besouro enferrou o cachorro, ou se foi já de outro canto que veio, enferrou os dois e os dois chegaram a morrer. Isso a gente não sabe. Até porque, como eu falei, se vocês foram lá na Vila Nova 3, depois do terreno que fizeram lá, vocês vão ver um empossamento de água lá, uma água preta, bardienta, e até aquele mau cheiro de capim molhado. Até, inclusive, a casa dele, a gente está com medo dela estar entrando água pelo piso mesmo, está entrando água pelo piso. A gente está até com medo de acontecer algo pior, dela chegar cá e alguma coisa assim, devido à situação que ela se encontra. Nós saímos da Vila Nova 1 e viemos aqui ao lado do Josserlano, Bernardino, até a Vila Nova 3, para entendermos e localizarmos aqui a residência do seu José Bernardino, que faleceu de leishmaniose no último dia 13, aqui na cidade de Cajazeiras. E, realmente, uma precariedade à residência, não é isso, seu Josserlano? Isso, a situação aqui está precária mesmo. Está precisando de ajuda, seja lá de quem for, das autoridades, prefeitos, seja lá como for. A gente está precisando de ajuda. A gente pede às autoridades que estão providências em relação a isso, porque, para não ter mais outra vítima, em relação à situação que a gente se encontra, no muro da casa do meu pai, que, praticamente, não é mais muro, agora é açude. Já sonhou até duas vezes, e o pior é que só sonhou para dentro de casa, acabando com morro, acabando com tudo. Sem contar as doenças que a gente se encontra no momento aqui. Você teme que, além da leishmaniose, outras doenças, até mesmo a dengue, a zika, enfim, o músico que transmitiu dessas doenças, possa estar residindo e fazendo várias vítimas aqui? Com certeza, com certeza. A gente está olhando a situação que se encontra aqui, até a casa mesmo, ela está em condições de risco, porque ela pode até chegar a cair em relação a isso, devido a tanto aguaceiro na sapata da casa. Qual o apelo que você faz? A gente pede que as autoridades tomem alguma providência em relação a isso. Só não deixa acontecer com outra pessoa que aconteceu com o meu pai, não é só da minha família, não. Qualquer outro tipo de família. Ninguém quer ver um familiar seu se encontrar como eu encontrei meu pai, não. Ainda não chega a situação que ele chegou, não. Principalmente se ele chegasse a ser internado. Você vê que não é fácil, não é fácil. Hoje em dia já está difícil para você sobreviver, imagina com doença na família. Estamos no núcleo de zoonoses do município de Cajazeiras para falar com Isabela Cartacho, ela que é coordenadora e que irá falar sobre o primeiro registro de caso de morte por leishmaniose na cidade. Isabela Cartacho, como o núcleo de zoonoses do município, recebeu a informação de um óbito devido à leishmaniose, segundo o diagnóstico do Hospital Regional. Olha, nós sempre recebemos os resultados do Hospital Regional, que é o hospital que faz responsável para a realização de todos os exames, tanto de leishmaniose visceral como leishmaniose tegumentar. Então, quando tem algum paciente, eles ligam para a gente, para o núcleo de zoonoses. E nisso aí, a gente começa a fazer um trabalho na área. Esse paciente é tratado aqui no Hospital Regional e acompanhado por Dr. Rodolfo, que ele é infectologista. E nós, do núcleo de zoonoses, ficamos responsáveis pelo bloqueio da área. O que é o bloqueio da área? Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza que, na área onde estiver, onde tiver um caso humano, a equipe se desloque até lá, faça a coleta de sangue, casa a casa, de todos os cães da área e leve ao laboratório. Esse laboratório aqui é feito uma triagem. Essa triagem, se positivo, ele vai para João Pessoa para fazer realmente a sorologia. O que é negativo, é negativo. Agora, o que é positivo, ele vai para João Pessoa para ter a contraprova. Depois que a gente termina o inquérito canino, nós realizamos o inquérito, a borrifação da área. A borrifação da área. O pessoal vai com a bomba costal, fazendo a pulverização de toda a área. Então, o trabalho já foi... Já o inquérito canino está terminado, concluído hoje. Hoje, nós pegamos até uma parte da Vila Nova, que não é também da área. Nós aumentamos um pouco mais o nosso bloqueio. E, assim, dizer que o trabalho vem sendo feito, mesmo sem os casos estarem na mídia. O município está atento sempre. Nenhum caso deixou de ser realizado o trabalho. Infelizmente, ocorreu o óbito, devido, com certeza, de uma reação adversa da medicação. A medicação, ela é forte. Então, deve ter dado alguma reação adversa que o paciente não resistiu e veio a óbito. Josselano, você fala dessa dificuldade no tocante ao hospital regional. Na opinião da família, atribui o falecimento do José Bernardino à negligência, à falta do atendimento ou não? Atribui também, porque eu acredito que em relação a ele estar ou não só com ela, a gente, por família, por a gente estar sempre em cima, por a gente estar sempre cutucando, por a gente sempre pedir para a informação completa do tratamento dele, eu acredito que o médico tinha que dar um diagnóstico melhor, porque ele tinha que dizer que, realmente, se era só aquela doença, se tinha mais doença, ou se era com outro tipo de doença. Até a ficha médica dele, quando a gente pedia para dar uma olhada, eles olhavam e diziam, não, a gente já está acompanhando. Não, ele está reagindo bem. Mas reagia bem, a gente via que não estava reagindo bem, a gente via que cada dia que passava, ele estava cada vez mais pior. E os exames que fazia, sempre não dava nada, sempre dava negativo. Todo tipo de exame que ele fazia, só dava negativo, não acusava nada, doença nenhuma. Então, eu acredito que, na situação que ele se encontrava lá dentro, e como ele morreu lá dentro, praticamente, ele estava, na minha opinião, ele estava sendo usado como cobaia, praticamente, da pessoa, daquelas enfermeiras novas, porque só pegava o prontuário dele, na hora que chegava aquele pessoal, para olhar, estudar a doença que ele tinha. Aí, olhar, 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 só que nem assim, nem assim, não dizia se estava evoluída, ou que estava amenizando. Em contato com a assessoria do Hospital Regional de Cajazeiras, fomos informados que o hospital só vai se pronunciar sobre a denúncia, após a exibição da matéria, e apurar o caso.